E fala, fala, gente boa! Hava Mães aqui, e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking sensacional vídeo, galera. E no vídeo de hoje, pessoal, eu tô trazendo pra vocês aqui mais uma parte do nosso playthrough aqui, o walkthrough, sei lá o que, de The Forest. E olha que bizarro essa arma. Um machado duplo chupa essa, cara. Meu Deus! E bom, pessoal, como vocês viram no último vídeo aí, a gente enfrentou aí alguns canibais no finalzinho que vieram querer graça, e a gente tacou o Molotov nele, mas ficou um pouco Molotov, não gostei disso daí, não. Vou começar fazendo mais aqui, porque Molotov é a vida, cara. Cachaça com pedaços de trapa é a coisa mais boa do mundo, assim, na sobrevivência. Isso daí é uma coisa que o Bear Grylls aprova. Tô zoando. Mas, enfim, vamos dar um combine aqui em tudo, pá. Tô com uma chidinha na mão. E no episódio de hoje, pessoal, já tá noitocendo. Eu vou querer começar a fazer aqui a minha casinha do amor, né? Tem que fazer a casinha do amor aqui pra... Pra... Ficar legal a parada, né? Então eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou começar... Eu acho que com... Essa casa aqui, velho, ela não precisa... Ela precisa de muita coisa, né? Não é, mas eu vou fazer uma dessa mesmo, foda-se. Eu vou fazer ela, tipo, aqui. Né... Vou fazer ela, tipo, aqui, assim, ó. Né, não é dentro do chão, não, amigo. Por favor. Onde que eu posso fazer essa casinha aqui? Fazer ela aqui, será? Ó, aqui parece ser um bom lugar. Mas eu quero ela mais virada pro... Pra esse lado aqui do meio, né? Onde tem a fogueira e tal. E eu vou fazer um pouquinho mais perto aqui, assim. Porque eu quero que... Eu quero que seja simples, cara. Eu quero que seja simples. Puta, que pariu. Só que vai... Agora eu vou criar aqui mesmo, foda-se. Bom, vamos dormir aqui. Aproveitar e salvar aqui, né? Acordamos aqui. Agora vai amanhecer, né? Tá amanhecendo. A gente só precisa conseguir... Cara, tem uma coisa bizarra aqui. Tem uma coisa bizarra aqui. Tem uma coisa bizarra de... Mais de 80... É... De madeira pra fazer essa casinha aqui. Mas aqui tá falando que é 35. Eu, hein? Isso daí não é de Deus. Não é de Deus. Eu falo, cara. Eu falo. Mas, bom. Vamos começar aqui. A montar aqui o nosso esqueminha pra coisar. Em breve, pessoal. Acho que a gente vai ter que dar um pulo na praia lá de novo. Pra... Pra conseguir pegar moeda. Conseguir pegar mais coisas. Cara, passarinho. Sai da minha mão, cara. Bate nele, velho. Bate no passarinho. Sai daqui. Bicho chato. Eu não gosto de passarinho, gente. Desculpa. Igual, quer dizer, eu gosto deles. Quando eles não tão fazendo barulho na minha janela de manhã. Sabe? Tipo, 4 da manhã. Você tá dormindo. Você tá de boa lá. E você começa a ouvir o passarinho. Isso daí eu não gosto, não. Bom, vamos pegar aqui um machado. Machado do amor. E vamos destruir tudo, né? Vamos fazer aqui a nossa casinha aqui. Eu vou cortar pra não ficar chato demais. Como eu acho que vai ficar. Mas quando você é muito interessante, eu mostro pro Seidro. Aí, pessoal, 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 pessoal. Seguinte. Tem um bicho ali, ó. Você tá vendo as tochas? Deixa eu ficar perto do meu foguinho aqui. Porque tá foda aqui. Acenda fogo. Vamos já equipar aqui a nossa... Nossa flare gun lendária aqui. Os caras que vêm com gás aqui, ele toma bala. Aqui o bagulho é frenético. Cara, eu já não tinha dormido. Eu tinha de verdade em dia essa porra. Vem aqui, vem. Vem com gás pra cima de mim que vocês pegam fogo, seus putos. Ah, liga o fogo. Você tá de sacanagem. Você vai ficar apagando agora, né? Vocês podem ver que eu perdi minha armadura? Porque eu passei nesse fogo aí. Fogo que nem fica aparecendo. Desgraça. Cadê? Olha, ele tá ali. Cara, eu acho que eu vou dormir de novo aqui. Uma moralzinha. Vamos ver aqui, né? Vai que eu acordo quando tiver azul. Ó, bom, acordei com ele aqui, né? Vem com uma graça aqui. Vem, 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 vem. Pega tudo fogo, vocês otários. Tá faltando um. Aê, tia. Toma. Agora eu corri em círculos. Agora é o momento de correr em círculos. Ó. Tão caindo, tão caindo. Tá morrendo? Tá morrendo? Morreu. Chupa aí, rapaz. Daqui é... É sobrevivência, cara. Espírito do Bear Grylls. E esse fato bizarro de que acontece toda vez é que você tá de boa aqui, você mata o cara com uma arma à distância e você fica coberto de sangue. Vai entender, né? E esses passarinhos continuam... Que bicho chato. Bom, vamos lá. Acender isso daqui. Opa. Não pensei ter visto alguma coisa suspeita. Mas o foda é que esses filhos da puta apareceram e eu perdi o meu tronco. Ó, sacanagem isso aí, hein? Mas se eu não me engano eu deixei um tronco cair por aqui. Aqui, ó. Meus troncos. Vamos voltar aqui. Cuidado com a fogueira... Fogueira do mal, né? Fogueira é coisa. Vamos terminar aqui de construir essa porra. Pessoal, pessoal, pessoal. Os bichos estão aqui já. Ó, estão tudo on fire aqui, velho. Eu preciso pegar a distância pra eu poder trocar de arma, velho. Eles apareceram do nada pra mim. Ai, meu Deus. Eu apertei o B, não é o B. Vai, vai, vai. Vai, otário. Ai! Pega fogo! Pega fogo e corre em círculo. Tem... Ai, filha da... Pega fogo! Bom. Agora eu acho que eles estão... Tudo morrendo. Nem tem mais. Eu vi mais uns lá. Vem, que susto, mano! Eu tava pegando minha madeirinha ali de boa. E ele vai lá e aparece esse bicho feio aí. Com coisa do satã na cabeça. Olha! E de novo, eu fico coberto de sangue. Sem nem ter tocado no filho da puta, né? Mas tudo bem, tudo bem. Eu aceito essa lógica. É... Só deixa eu colocar isso daqui, pessoal. Cadê aqui? Vou colocar essa paradinha aqui. É o seguinte. Ali, eu vi um que tem uma cabana de sobreviventes, velho. Em algum lugar aqui. Eu tava cortando madeira. E aí eu vi. Vamos ver se eu acho de novo aqui. Que eu quero... Eu queria dar um pulo lá. Eu queria dar um pulo lá. Você vê o que tem lá, né? Às vezes tem umas coisas interessantes e tal. Umas paradas massa. Acho que era pra cá, será? Ou também eu podia estar no crack, né? Aqui, ó. Tem aqui uma... Tem uns remedinho. Moedinha pra fazer granada. Mas eu acho que tem um outro acampamento, galera. Acho que tem um outro acampamento aqui. Tem... O que a gente... Será que é ali? Eu vi na hora que eu tava cortando madeira. Nem lembro, velho. Opa, mas achei uma coisa bem mais interessante aqui. Que é esse tronco aqui caído. Que provavelmente é meu também. Que eu quebrei... E deixei ele pra trás e... Caralho, velho. Quantos troncos caídos. Tô feliz. Hum... Alguém tá com fome. Nossa, esse corpo aqui... Susto, velho. Deixa eu levar aqui pra... Pra... Essa casinha aqui, colocar o tronco. Construir. Venha... O senhor tronco, vem aqui. Você vai ficar... Aqui. Deixa eu ver, será que... Deixa eu comer isso daqui. É... Não restaurou tudo, mas... Mas já é um começo, né? Eu vim da onde que tava com os troncos caídos aqui? Tinha mais um, não tinha? Eu quero pegar mais um tronco, velho. Ele tem um troncozinho paro e tal. Fica a parada mais bonita. Ei, pessoal. Olha os bichos correndo ali. Olha os caras correndo, tudo pelado ali, velho. Não, 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 não. Isso daqui na minha terra é proibido. Deixa eu me jogar na água aqui. Tô limpinho agora, né? Agora não tem sangue. Hum... Cara, eu tô com... Um péssimo pressentimento de que eles vão me matar. Antes de eu terminar de fazer a casinha. E aí, se acontecer, eu dou rage, cara. Porra. Não aprovo isso, não. Vamos descer aqui. Que talvez tenha um... Se eu tiver correto, vai ter um lugar que tem... Mud, né? Mud é... Se não me engano, é o que? É lama? Isso daí é... Dá pra isso que eu não faço. Do aqui não é? Não, do aqui é... Porra, cara. É só... Uma pedra. Parece lama de longe. Bom, podia ter um... Um lizard aqui, né? Não, aquele... Aquele lagarto. Que, porra, aquilo aí... Agora esse de bom tá... Boa ajuda, assim, sabe? Hum... Tá, não tem inimigos pra cá. Vamos voltar ao trabalho, né? Let's back to work, bitches. Cadê aqui, meu... Meu machadinho do amor? Vem. Vem, vamos ver contigo. Ei, ei. Vamos colocar aqui que a gente tem que pegar e terminar essa casinha aqui. Pessoal, só pro que eu falei. Tem, tipo, dois lagartos pra lá, dois lagartos pra cá. Meu Deus. Não. Hoje é meu dia de sorte. Aqui, ó. Um. Pega tudo. Agora tem outro aqui. Mata! Pega tudo. Pra cá também tava... Tinha uns... Tinha dois, cara. Só porque eu falei. Só porque eu falei. É, você só porque você é uma coisa, você... Só porque você é fofinho, você não vai se ver de mim, não, babaca. Hum... Cara, cadê o... Velho. Opa, ali. Cara, o bom do render... Não ser muito bom aqui é que você vê eles... Sem ser pelas gramas, sabe? Para de correr, bicho. Eu matei ele? Pô, ele se fudiu. Ah, galera. Pô. Pera aí, velho. Pera aí. Deixa eu colocar aqui esse tronco aqui. Vamos vestir... Os nossos amigos ali. Pô, cara. Velho. Eu vi, tipo, quatro, mano. Porra. Aquele, ó. Não, não correrais de mim. Eu sei que você é bonitinho. Cara, eu vou falar para vocês. Se eu tivesse um animal, eu com certeza eu queria ter um lagarto. Porque um lagarto, ele é um bicho muito foda. E também ele é inimigo do pior bicho do universo, que são as arestas. Eu não gosto de aranha. Eu tenho medo. Eu tenho medinho. É bom, vamos ver aqui o que tem mais para casa. Será que não tem... A gente não acha mais uns lagartinhos aqui para completar a armadura? Porque ia ser bom, né? Ia ser bom uns lagartinhos aqui. Olhando as árvores. Blá, blá, blá. É, acho que não. Let's back to work. Beleza, pessoal. Eu fiz aqui uma boa parte aqui da nossa casinha aqui. Mas para encerrar aqui o vídeo, eu quero fazer... Eu quero chegar... Opa, opa, opa. Mais um lagarto aqui. Hei, hei, amiguinho. Peguei você. Enfim, eu quero entrar ali naquelas cabanas. Vai que tem alguma coisa interessante para a gente, né? Vamos ver o que a gente acha aqui, ó. Está tudo... Nossa, coisa caída aqui, pá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Cuidado com os canibals, né? Os canibals do mal. Não, os canibals, né? O português lindo, mas tudo bem. Ninguém liga, né? Hei, hei. Tá, tem pedra. Cadê as coisas legais? Queria coisas legais. Essas cogumelas aí, eu não sei se é muito bom comer, não, velho. Não sei o que eles fazem. Mas isso daqui, isso daqui é bom. Isso daqui é muito bom. Essa sociedade secreta dos lagartos deve estar... Deve estar me criticando agora, mas... Eu gosto de lagartos, gente. Relaxa. Abrir de novo aqui o inventário. Pegar de novo. Cara, essa porra de ficar na mão o tempo todo aqui. Esse negócio. Onde é que é um corpo queimado, velho? Eu, hein? Tipo, cara, que porra é essa? É um cavalo queimado? É um quadro... Eu, hein? Sai fora. Enfim, pessoal. O vídeo de hoje foi isso daqui. Espero que vocês tenham gostado aqui. Espero que no próximo episódio já está... Com a casa pronta para vocês verem, né? Minha nova casinha do amor. A residência do amor do Rafa Matos. E é isso daí. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar aquele like, aquele favorito para ajudar na divulgação. Tranquilo? E se inscrever no canal para mais conteúdo. Beleza, meu? Então é isso daí. Forte abraço. Tudo de bom sempre, galera. E até mais. Fui! Tchau, tchau.